Música Alô amigos do Manto Juventino, estamos aqui para trazer mais uma sessão de unboxing, a primeira do ano Trazendo hoje unboxing de algo diferente, não são camisas de time, não são camisas do Juventus não Nós estamos trazendo aqui ingressos e figurinhas e na sessão de hoje, especificamente o que é Bem, são, deixa eu ver, deixa eu ver aqui o que que é isso aqui, isso aqui veio de longe, viu, e nós vamos ver o que que é A partir de agora junto com você Música São figurinhas e são figurinhas do Juventus, vamos ver aqui direitinho, que são bem interessantes, tá Essas daqui eu procurava há muito tempo, que estão aqui, mas eu vou mostrar para vocês depois Essas daqui são figurinhas que são mais antigas do que aquelas, mas são muito legais Já são conhecidas, já aparecem em sites aí de álbuns digitalizados, mas aqui são figurinhas originais, reais São figurinhas do Campeonato Paulista de 1989 do Juventus, então nós temos aqui Vamos lá, nós vamos mostrar para você depois aí também com mais cuidado no close, né O goleirão Costa O Jairo, olha aí Quem mais está aqui, quem mais está aqui É o Carlinhos, muito bem Também jogava pelo Juventus, tinha figurinha dele aqui, ó Carlão Campeonato Paulista de 1989 Esse aqui é o Robinson Robinson, já falecido, pai do Guilherme Matiz, que joga no Juventus hoje, né Aqui está o Carlos Alberto Esse aqui é o Betinho Último jogador do Juventus a ser convocado para a seleção brasileira E hoje é técnico de futebol Barbosa Quem mais está aqui Aloysio, muito bem O Claudinho, que faleceu recentemente O Paulo Alves, aqui, Paulo Alves, mais um jogador do Juventus Paulo Roberto Chocolate, já falecido também, autor do gol do Juventus Do título da Copa São Paulo de 85 E é isso aí, essas são as figurinhas então Do Juventus, no Campeonato Paulista de 89 Vários jogadores interessantes, importantes, marcantes Como nós citamos aí O Robinson, o Paulo Roberto, o Betinho, o Claudinho O goleirão Costa, o Jairo Enfim, vários jogadores que marcaram na época em 89 Essas figurinhas que eram do álbum, editado pela Block Editores Que já não existe mais também E está aqui Agora nós vamos mostrar para você as outras figurinhas que chegaram também Deixa eu deixar aqui do lado para tomar cuidado para não perder Que são as figurinhas do Campeonato Paulista de 2003 Paulistão 2003 E essas figurinhas, há muito tempo eu procurava E agora elas chegam para a nossa coleção O curioso é que parece que elas viram recortadas do álbum Porque aqui atrás tem pedaços de outro time Mas tudo bem Conseguimos as figurinhas graças ao nosso amigo Alan E ele tem uma página, um Instagram Sobre o Clube do Remo Ele coleciona camisas do Remo Que na minha opinião tem um azul Um dos azuis mais bonitos do futebol Deixo a página dele para você E vamos ver quais figurinhas tem aqui Do álbum do Juventus, do álbum do Paulistão de 2003 Que isso Alvin Alvin Anderson Muito bem Anderson Edson Opa caiu Edson Olha aí O Gobato Gobato jogava no Juventus também O Guará O Kel O Marco Antônio O Rocha O Wendel Aquele Wendel É É isso aí Essas figurinhas aqui são as do Juventus Do Campeonato Paulista de 2003 Tá aqui Né Que a gente precisava para completar aqui A nossa coleção De coisas interessantes do Juventus Então nós temos aqui figurinhas De 89 De 2003 E vai ter mais figurinha por aí viu Na semana que vem tem figurinhas muito raras Muito antigas Bem mais antigas que isso aqui Aqui no unboxing do Manto Juventino É só você acompanhar aqui com a gente Fique ligado Na semana que vem tem mais um unboxing de figurinhas E agradeço ao nosso amigo que enviou isso aqui Valeu mesmo Siga a página que você vai gostar As camisas do Clube do Remo Mantidas pelo nosso amigo que mandou essas figurinhas para mim Um abraço para você Alan Obrigado A gente se vê no próximo vídeo Valeu